Oi, gente! Cheguei no paraíso da malharia, que é lá, favoritei uma marca all sizes. Vou mostrar dois modelinhos aqui pra vocês. Um é esse vestidinho super atemporal, ele vem com essa amarração na cintura, então você consegue regular o blusê, olha que sensacional. Quer usar soltão? É all sizes, veste todas as mulheres, tá? E aqui você pode fazer essa pegada verãozinho, né, de rasteirinha como eu tô, ou jogar um coturno aqui, porque, né, um casacão, vai ficar lindo. Ele vem com essas fendas laterais, bolsos e o que é melhor de tudo. Aqui na Lá Favorité, tudo tem várias cores. Olhem esse marrom, que coisa mais linda. Não é um marrom, não é um terra. Temos o verde, temos o cinza, o preto e esse petróleo que eu tô. O outro lookinho é esse conjunto. Deixa eu já mostrar na minha cor favorita, que é o cinza. Tá naquela malha, ela tem uma gramatura um pouquinho mais pesadinha do que o vestido, ela é um toquinho meio aveludado, tão vendo? Essa tia, tão vendo que ela é bem comprida, mais longuete nas costas. E olhem só a calça, já joguerzinha, né, já mais com essa carinha pro inverno, né, essa transição de coleção. Então tem no cinza, tem no terra também, tem neste azul o petróleo e no preto. Aqui, melhor do que as cores e os modelos, é o preço. Então, corre!